Lajeado realiza entre os dias 8 e 13 de outubro a 8ª edição da Feira do Livro e 1º Festival Literário Infantil. O evento foi lançado ontem pela manhã no Parque Histórico, local que vai abrigar a feira neste ano. A expectativa é de superar as vendas do ano passado que ultrapassaram os 7 mil exemplares vendidos. A gente vem em uma evolução, já tivemos números em edições anteriores, esse número é crescente. Em 2011 foram em torno de 5 mil livros, em 2012 já passamos mais de 7 mil livros. E a expectativa é a mais positiva possível, que a gente ultrapasse esse número e consiga comercializar um grande número de livros durante o evento. A novidade neste ano é o Festival Literário Infantil. O festival vai acontecer simultaneamente, junto com a feira, mas voltado no final de semana, a gente quer aproveitar o dia 12 de outubro, que é o dia da criança. E a gente vai estar trazendo uma série de atividades voltadas para esse público infantil, todas, lógico, trabalhando a questão da leitura e da literatura, trazendo atrações para o final de semana, para o parque. E a escolha do Mário Pirata teve um pouco a ver com esse festival, conta um pouquinho sobre essa escolha. Isso, com certeza. A gente procurou então trazer o Mário Pirata, que é um escritor e poeta infantil. O Mário tem uma capacidade bastante grande de trabalhar a questão da leitura e da literatura para os pequenos, para o público infantil. E a gente pensou então em trazer ele para o nosso evento. Ele que já é um escritor bastante conhecido no meio escolar, justamente em função dessa questão do Festival Literário Infantil. Então o Mário vai ser o nosso patrono esse ano, trabalhando muito a questão da formação do leitor. A edição tem como tema a leitura como fonte de prazer. A realização é do Sesc Lajado e Prefeitura Municipal.